Toda beleza e qualidade da linha de produtos Delano pertinho de você. Delano Moca, olha só essa cozinha, tem a parte de aramados. Aliás, o projeto aqui é personalizado, feito de acordo com a necessidade de cada cliente. Por isso que eu tô te convidando, venha conhecê-los e escolher o que você precisa. Seja dormitório, área de serviço, uma cozinha como essa, o tipo de porta que você procura, a composição interna, a gosto do cliente. Um detalhe, hein? Todo projeto com 20% de desconto e você pode pagar ainda em 10 vezes iguais. É a oportunidade. Fez aquele projeto, você traz a planta pra cá, o vendedor vai fazer, o projetista vai fazer no computador. Em cima do seu projeto, 20% de desconto e o pagamento dividido em 10 vezes sem juros. Então assim você faz a casa toda, um belo dormitório, área de serviço, uma cozinha, um banheiro. Tudo de acordo com a sua necessidade e com o seu espaço. Então corra pra cá, venha conhecê-los, tem dois andares nessa loja, você tá vendo só um pouquinho do andar de cima, tá? Avenida Paz de Barros, 1719 aqui na Moca e o 0800-772-4636. 0800-772-4636, Delano Moca, vem.